Boa, aqui é Mick, mais um gameplay aqui com State of Decay Lifeline, já começa na treta aqui É uma DLC Bom, pra quem não sabe, State of Decay é um jogo de apocalipse zumbi, mundo aberto Lançado pra console, né, Xbox 360 e posteriormente pra PC, onde eu tô jogando, né, eu tô jogando no PC Com controle do Xbox One E essa é a DLC Lifeline Onde temos uma cidade grande, mais urbana, lembra um pouquinho Dead Rising, assim Então, eu não joguei muito dessa DLC Então, assim, eu tô descobrindo mais ou menos o jogo junto com vocês aí que tão vendo o vídeo Somos, pelo que deu pra ver, nós somos militares, paramilitares E vamos nessa, né, vamos seguir aqui o mapa, vamos descobrir um pouquinho do jogo Tô descobrindo junto com vocês A ambientação tá bem interessante Ó, vamos lá, vamos dar um pulinho aqui Eita A física do jogo, né, dá um, é meio, meio estranha, né, não é tão legal Mas a ambientação é bem, tá bem legal Então, é, eu não tô no caminho certo Tem que fazer a volta Vamos lá, né, vamos tentar seguir o caminho, né, não ficar dando um rolê que nem um bobão no mapa Vamos tentar achar aí e seguir, conhecer um pouquinho do jogo Vixe É, eu acho que não é... É, o negócio não tá muito fácil não aqui, hein A cidade tá meio... Tá meio difícil de se movimentar aqui com veículos Esse jogo só tem o modo single player, né Só pra um jogador Apesar que seria maravilhoso um co-op Um multiplayer online Seria sensacional num jogo como esse Os zumbis aqui Opa, cheguei aqui na base dos caras E os zumbis tão... O negócio tá feio aqui, hein Vamo lá Vou ajudar o cara, né O cara tá ali fora Se ferrando sozinho Entra aí, maluco Vamo Ô, meu Deus Isso, entra Vambora Aê, boa Vixe Vamo lá, mano Isso O zumbis se mata com o tiro na cabeça Chega aí Aê Maravilha Ó, assim que se faz, ó Não, assim não Não, mano Solta o cara Gostei da paleta de cores dessa DLC Dá um ar mais sombrio Mais violento, parece Eu achava State of the Game meio colorido Assim, esse tá parecendo um pouco mais sombrio É isso aí Não, não preste atenção no que você falou, mas É isso aí Parece ser uma cidade bem grande Vamos ver o mapa É, o mapa, ó Ó, não aparenta ser tão grande Né, porque tem uma área aqui vermelha Que parece que não tem acesso Mas mesmo assim, parece ser bem grande Assim, bastante lugar pra explorar Ainda mais por se tratar de uma cidade densa, né É, uma cidade bem legal E aí, rapaziada O que a gente vai fazer? Vou colocar uma ideia aqui Não pode fazer Tá, né O pessoal tá meio que me ignorando E aí, rapaziada O que a gente vai fazer? Vou dar um rolê? Vamos dar um rolê, né Vou dar uma explorada Vamos ver O que que tem aqui nessa Tem algum item aqui? É Acho que o esquema é pegar um veículo e dar um rolê, né Descobro um pouquinho mais do mapa Tem uma seta ali no minimapa Falando de um lugar pra ir Então, vamos lá, né Vamos ver qual que é Essa musiquinha Motivadora, militar, né Tipo, like a Rambo Nossa, já tá cansada, meu filho Tem um carro militar ali, hein Interessante Chega aí Faz a vez vocês aí Nossa, a menina tá capengando ali, olha Entra aí, galera Aí sim, ó Caramba de responsa, hein Gostei, esse veículo Bacana de controlar Tem um posto de gasolina aqui, né Podia ver se tem recursos Fica quieto aí Ih Ixi, eu tô sem munição Isso aí Esquema desse jogo aí Em busca de recursos Zumbi ali fora Temos aqui Temos aqui Opa Copa da molotov O que tem aqui Comida É Que arma mais que eu tenho aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, galera Vamos, vamos, vamos Seguir Vamos aí, mal Zumbi aqui Aê Boa Tem uns lugares aqui Interessantes Pra explorar Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Com calma Vamos seguir aqui Ó, tem um ponto ali no mapa Vamos seguir pro ponto, né O helicóptero Ah, queda do helicóptero Vamos resolver essa situação aqui, galera Vamos lá Vamos lá E Sai, sai, sai Não posso deixar o cara morrer, não Ah, cara Recarrega essa arma aí, mina Boa E ae, rapaz Vamos lá Mais zumbi, hein Você dá conta aí? Ae, boa Nossa A mina voou Tem um vidro grudado no cabelo da mina Ai, meu Deus O que tem aqui Nada Entrei aqui Não tem nada Porra Essa mina é B10, hein Ah Nossa Entrou no ferro ali Não façam piadinhas Ó, o cara Que Nossa Que isso Altos bugs Sensacional, hein Onde que a gente tem que ir Ali Tem um ponto de interrogação Então Vamos lá ver Aqui no posto de gasolina Você deve ser o Dr. Thomas Horne Estamos aqui para te sair E aí, rapaz Eu não tenho certeza Que eu deveria Dooghouse actual Greyhound 1 Esse helicóptero É momentos para a sua posição Nós precisamos de você Mover Roger Nós estamos instalando o alimento Agora Oh, obrigado Eu quero dizer Isso é boa notícia Greyhound 1 Eles estão escraxando as portas aqui O mais rápido que você o entra no ar O mais rápido que nós podemos Ae Opa Beleza Acho que a gente tem que pegar um veículo E vazar Então Vamos Vamos fazer isso A gente tinha que resgatar esse médico Parece Entra aí, galera Boa Vamos Vamos, tio Ae Vambora Voltar para a base, né Nossa senhora Batida horrível Ai Catch you Sai, zumbi Nossa senhora Vamos lá Vamos voltar para a base Isso Maravilha Eu acho que não é bem aqui, né A gente tem que ir Nossa Eu estou passando Nossa senhora Já, rapaz Um Pingusso aqui Dirigindo Vamos lá, galera Vamos 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 Ae Maravilha Acho que é isso Ae Missão feita Maravilha, hein Bom, eu quis fazer uma introdução aqui do State of Decay Lifeline DLC A segunda DLC, né Do jogo Achei bacana Achei legal Não cheguei a jogar muito Mas achei A ambientação legal O clima De apocalipse zumbi Bem Mais intenso Do que Do que O próprio State of Decay Original Eu curti Prefendo trazer mais vídeos aí Vamos ver Se vocês curtirem Que isso Matou o cara Bom, depois dessa cena Bisonha Eu vou encerrar esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Bom, dá like aí se quiser Se não quiser Firmeza Não dá nada não Estou Os vídeos é de curtição E vamos lá Tá Mais vídeos de Watch Dogs The Forest Outlast E muito mais aí Pra vocês, hein E também Outlast, né Que eu já trouxe E vocês vão curtir bastante aí Que eu vou trazer a Mi Ela vai dar uns gritos E vocês vão dar muita risada Com ela jogando Porque eu vou botar ela pra jogar Isso aqui Outlast com Mi Logo logo Então tá Falou Tchau, tchau